Estou aqui em Brotas, onde foram abandonadas mil búfalas para deixar ela morrer sem comida, sem água. Essa aqui é uma delas. E fica aqui até o final para você ver todo o caso, o que está acontecendo, como os ativistas estão aqui e eu preciso da sua ajuda. Se você acha que queijo vegano é caro, é difícil de fazer, não derrete, você tem que ir no meu curso de queijos veganos. Vou fazer uma turnê de despedida de 2021, então aproveita e manda uma mensagem agora no direct lá do Instagram. As vagas são ilimitadas, tem cidade que até já lotou. Tenta a sorte, manda uma mensagem em boxe e vem comigo para você aprender e de uma vez por todas se tornar vegana. E deixar nossas amigas vaquinhas em paz. Salve, salve família. Esse é o tipo de vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, porque se as pessoas não tomassem leite, não precisaria nem estar fazendo esse vídeo aqui. A gente está em uma fazenda que tem mil búfalas abandonadas praticamente. Essa aqui inclusive está grávida, tá? Então ela está deitada aqui assim porque ela está subnutrida, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Nesse vídeo eu vou mostrar melhor sobre toda a situação aqui dessa fazenda. Para você ter uma ideia, o dono praticamente abandonou as mil cabeças de gado, porque ele arrendou as terras para plantar soja. Porque a soja é mais lucrativa do que a indústria do leite para ele. Olha só que bizarro. Ele simplesmente decidiu que não... Ah, vou deixar matar essas vacas aí, entendeu? E plantar soja, que é muito mais lucrativo. Isso está acontecendo em uma escala grande desse jeito, né? De mil animais de uma vez só, mas isso acontece todos os dias na indústria do leite. Não vai achando que é uma situação isolada. Não, porque não acontece isso. As vacas não sofrem para dar leite. Só que é uma vaca da indústria leiteira, galera. Entendeu? Não vá pensando que isso aqui é um caso isolado. Mil animais de uma vez só é realmente uma situação bem bizarra. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Em todos os santuários que eu já acompanhei e tudo mais. Mas assim, isso é a coisa mais normal de abandonar um, dez, vinte animais. Entendeu? Porque, sabe, não vale mais a pena. E quando essa vaca aqui para de dar leite, né? Porque aqui tem muitas vacas que já deixaram de ser produtivas, né? Porque na indústria do leite é quatro anos, já não é mais produtiva. E aí vai para bate. Vira bife. Ou seja, um animal que você viu a vida inteira, né? Dando leite para ter o seu queijinho, para ter o seu iogurte. Depois, quando não é mais lucrativo, vai à panela. Vou falar uma coisa. Quando vocês chegaram aqui, vocês chegaram primeiro, né? Como que estava o estado dos animais aqui e tudo mais? Eles estavam em um estado bem crítico. E até os resgates a gente teve bastante dificuldade. Por conta de muitos locais não ter acesso de trator, de maquinário. Então tinha que praticamente arrastar eles em lona. Estava atolado em brejo. Atolado em brejo. E aí tinha que entrar, algumas vezes tinha que entrar no brejo. Entrar na mata para ficar tirando. Até chegar no ponto que a máquina tinha acesso para ajudar a tirar. E ainda tem animais nessa situação? Vocês não sabem? A gente ainda não sabe se tem mais animais nessa situação. Por isso que está sendo feita a busca constante. Todo dia está saindo grupos pela mata para poder fazer os resgates. Não, e aqui é uma área enorme, né? É uma área bem grande. Eu até vi falando que vocês estão precisando de drone também para mapear a área. Mesmo a gente precisando do drone ainda não é suficiente porque tem pontos que o drone não consegue visualizar o animal. Até tem que o animal estava atolado pela cor do animal, se é a mesma cor do brejo. Já tem drone não, ainda não? Já teve. Ah, já teve. Teve dois drones. Até tem um que ainda está à disposição aqui nós. Então sempre desce o drone para marcar a localização, né? Para auxiliar a gente para ver que está dentro da propriedade ainda. E aí tem o pessoal que está fazendo o resto das buscas tudo a pé, né? Que é onde eles têm acesso. Ah, entendi. É uma propriedade muito grande. Mais de 700 alqueires. Espera aí, o gado ficava aqui nessa área seca? Combinado aqui, mais de 600 e poucas cabeças. Comeram o que tinha, comeram até a casca das árvores. Olha só, não tem nada, 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 nada. Comeram até a casca da árvore. Tinha 600 aqui, Alex? Segundo a polícia ambiental, acho que é 600 e... 657. É, sendo metade de visego, né? Os urubus comeram vivo que você falou? Sim. É, porque a vaca caiu. A primeira parte que o urubu come do animal são os olhos. Meu Deus! Aqui, ó, você já começa a ver animal morto, já. Agora já estão murchando, as primeiras explodem. Meu Deus do céu! Tem esse ali? Espera aí. Essa marcação amarela, a tinta, nós estamos catalogando com o mais forte. A gente vem e deixa o tinto com o numeral. E aí a gente registra, né? Com fotos. Porque cada animal desse é... Meu Deus! Esse ali, ó, é um 014. Ah, puta, cheiro ruim! Nossa! Meu Deus! Olha, não tem olho mesmo! Meu Deus! Nós já temos não só mais o crime de mãos traço, mas já temos o crime também ambiental e sanitário, né? Porque essas carcaças aqui, daqui a pouco isso aqui vira um campo de botulismo, um céu aberto. Meu Deus, Alex! Nós conhecemos a nossa saúde? Tem muito, não é o quê? Nossa, tem outro ali! Tem outro lá na minha! Quantas carcaças vocês acharam, Alex? Nós estamos ainda procurando e identificando. Meu, que cheiro ruim que tá aqui! Hoje nós temos já, aqui nesse piquete, aqui vocês já foram encontrados, acho que 17. Só que tem uma vala também lá. Só que não é uma vala sanitária, né? O cara simplesmente abriu um buraco lá e começou a enterrar, deu uma chuva, ficou aquelas pedaços de pata pra fora já. Porque muito foi muito mal feita, né? E outra, né? Foi totalmente irregular isso, né? Nossa, remora a folha! A saudação sem óleo porque os urubus coram os olhos. Primeira parte que eu vi que o urubu começou. Meu Deus do céu! Animal vivo, o urubu começou. Ai, meu Deus do céu! Olha isso, cara! Olha isso! Isso aqui é o leite, galera! Isso aqui é a indústria do leite, meu Deus do céu! Olha isso! Puta que pariu! Que fedorca aqui! Nossa! Esse aqui é o cinco! Ai, meu Deus do céu! Isso aqui ainda... Puta que sedou, cara! Nossa, dá vontade de vomitar! Meu Deus do céu! Sabe quando parece que você tá... Num campo de concentração, assim, cara? Lembra isso, né? Nossa, meu Deus do céu! Nossa, dá vontade de vomitar, cara! Tem mais uma ali! Tem mais uma lá! Hoje já tá... Nossa, já amelorou! Então, esses animais só vão poder ser enterrados na hora que a CETESP vai lá mostrar pra prefeitura e identificar a prefeitura. Tem mais um ali? Tem! Pra embaixo também tem mais um! Onde que vai ser feita essa vala sanitária, a prefeitura vai preparar essa vala sanitária e os animais serão enterrados. Por enquanto, eles têm que ficar aqui e a gente tá aproveitando para identificá-los. Cada animal é um auto de apren... É um auto veterinário. Por quê? A gente quer que soma as penas. O crime de maus-trato, você fala de três meses a um ano de detenção. Pena dobrada quando o animal vem à morte. Então, eu falo lá, maus-trato não deu a pre... E foi esse entendimento que o delegado teve até pra decretar a prisão dele depois que o pessoal jurídico nosso aí conseguiu convencer o delegado, que era um de três meses a um ano, para cada animal. Somando a quantidade de animal morto aqui, já era passível de prisão em flagrante. E foi o que aconteceu, o delegado fez a prisão em flagrante dele. Vai ficar só um dia? Ficou apenas uma noite, depois outro dia. Foi pra audiência de custódia. E aí o juiz decretou fiança, né? E acabou liberando. E nós, a minha ONG, a ONG Ara, ela conseguiu na justiça, através do grupo de advogados, a tutela provisória dos animais e a interdição da fazenda. Hoje, nós estamos aí com a gestão da fazenda. Então, desde quarta-feira, nós estamos trabalhando no resgate de animais. Nós tínhamos em média de vários óbitos toda noite. Falando aí de média de dez óbitos aí, de um dia para o outro. Agora, a gente já caiu bem, já tivemos ontem já, não recebemos nenhum morto lá em cima, onde foi montado o nosso hospital de campanha. Quantos óbitos tiveram do total, Alex? Nós ainda estamos no processo de contagem. Ainda não se tem, né? Casca de árvore, tudo mordida, porque os bois estavam comendo casca de árvore. Não tem mais o que comer. Não tem nada. Começaram a morrer todos. Olha só a árvore cheia de urubu. Esse trator está indo fazer o que, Alex? Esse trator é da prefeitura, está ficando aqui direto, 24 horas, mas ele trabalha só no período diurno, né? Por exemplo, o óbvio foi o caso de operador, ele nos auxilia no resgate dos animais. Os animais são tão fracos que eles caem, e caem e não conseguem mais levantar. Então, se a gente não chegar até eles, resgatá-los, levaram-os lá para o nosso hospital de campanha improvisado e dar um tratamento com suporte adequado, eles vão todos a óbito, né? Muitos mesmo com esse tratamento ainda acabam indo a óbito. E agora nós chegamos aqui no outro piquete, esses animais eram os animais que estavam ali no piquete de cima, onde nós apelidamos de cemitério, de inferno, e eles deram para cá. E aqui agora a gente está fornecendo alimentos para eles, são em média de 10 toneladas de alimentos por dia, de volumoso. 10 toneladas? Cada bordesco que se mantém até precisa comer por meio de 10 quilos, isso é o mínimo, mínimo mínimo por dia. Então, nós estamos tratando deles com silo de cana-de-açúcar, silo de milho, feno. Então, é muito importante a ajuda do pessoal aí para a gente comprar alimento. Porque esses animais não estão doentes, eles estão aqui, eu já falo que o problema aqui é o mal da cuia, né? Que é a fome. Foi a fome que deixou eles debilitados e levando a maioria à morte, assim. Aqui nós temos um rio, nós tiramos muitos animais que foram pirados dentro desse rio. Alguns já sem rio. Tudo aqui tem animal morto. E o que aconteceu? Houve a tentativa até de estar em cumprir um piso, né? O dono dos animais começou a enterrar esses animais sem autorização, nada. Porque quanto menos animal morto, melhor seria a pena dele. Então, esses aqui são sobreviventes e lá do cemitério. A gente colocou lá do cemitério em cima. Sim. Então, aqui a gente está fazendo cana, silo, água, para manter eles vivos por enquanto. Os que estão caindo aqui devem levar a nossa cemitério de campanha. É importante também dizer que a minha ONG, a ONG Yara, é a ONG que entrou com a ação, pedindo a cautela dos animais. Os animais, mas nós temos aqui, nós temos voluntários da ONG da APAB, que é aqui de Brotos, da Apaja, de Jaú, e o pessoal que está fazendo aí, que é a ONG que tem o maior número de voluntários aqui hoje, é a ONG Arca da Fé. Então, o dia, terça-feira que eu me viendo aqui, a vaca já estava morta e o filhote, ó, está sem olho já, olho no boco meu. Ah, e o feto, e o feto estava sendo, né? Puta, fedor. Não, é coisa insuportável. Ali tem o feto? Tem o feto. Estava na pracenta ainda, né? Que ela abortou, durante a morrer, até abortou. Júliação, né? Ai, meu Deus do céu. Até hoje é que ela vê essa cena, a cena da pracenta, aquela coisa horrível, gente, até hoje está na minha memória. Ela estava viva ainda? Ela está capaz de morrer. Mas naquela morte, ela fez a última força, né? O animal quando morre, faz aquela última força, né? Sim. Fazer com essa que solta o feto, essas coisas, e no início ela injetou o feto para fora. Não, e ela entrou aqui no brejo com a esperança de comer alguma coisa. De comer, de beber água, porque estava simplesmente, né? É, porque aqui está tudo árido, e aqui tem um pouquinho de água, no brejo, e tem um pouquinho de mato. Ela pegou, atolou e morreu, é isso? Isso, é excelente. Não tem força para sair, precisa estar debilitada. Qual o tamanho, não faço ideia. Parece que são mais de 700 alqueiras aqui. É bem grande o espaço, a gente está tendo auxílio de drone para vasculhar a área, só que assim, tem áreas que tem animais atolados. Então fica mais difícil, o drone acaba não enxergando pela cor do animal, que acaba se confundindo com a lama. Sim, sim, sim. Então aí a gente está fazendo busca tudo a pé. Nossa, tudo a pé a busca. Tudo a pé, aí o pessoal vai com o carro até onde chega, né? E aí o resto dos locais tudo a pé. Nós estamos contando com o apoio da prefeitura do Fódio e Propos, que todo dia vem esse caminhão aqui, o caminhão fica aqui abastecendo as caixas d'água. E nós trazemos os alimentos, de manhã e à tarde nós trazemos o feno, o volumoso que nós temos, o silo, e vamos colocando aqui, ó, para eles terem o que comer, porque senão se eles não se alimentarem, eles começam, vão cada vez mais, vai ter animal caído e mais animal para subir, correndo risco de morte. Meu Deus! São muitos, hoje nós estamos no quarto dia de intervenção. Nós já colocamos aqui, nesse piquete aqui, já foram 20, 40, acho que já foram quase 80 toneladas de alimentos que nós estamos disponibilizando para as plantas. Meu Deus! É muita, 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 muita cabeça. É muita. E a fazenda não produz esse alimento, então a gente tem que estar comprando, né? Por isso que é muito importante que você ajude, e eu já, ó, pisei na bosta. Olha que beleza. Porque se você está no meio das vacas, você quer fazer o quê? Fica a bosta, deixa o meu pé de bota. Os animais estão pele e osso, né? Feia coisa. Só pele e osso. Esse é um dos animais aqui, que está aqui na fazenda também. Ele perdeu a orelha, eu estava conversando com o Vitor lá do Santuário Vale da Rainha, e ele falou que geralmente perde quando o animal é simplesmente abandonado no pasto e basicamente os bichos comem a orelha. Olha só, que pecado, né? Olha só a ferida que agora o pessoal que está tratando. Esse é um dos animais, olha só o resto aqui, ó. Vai ficar bem, viu, filho? E você pode ver aqui, ó, olha só. Nunca se serviria ela assim, ó, só pele e osso, o jeito que está. E ela está grávida ainda. Então, é uma situação realmente... Campo de guerra, campo de guerra. Não, só ela, né? Porque olha, tem outras ali assim, nesse mesmo estado, né? Tudo onde tem essa tinta prata, é que está machucado. Mano que eles só ficam deitados assim, elas no caso, né? Porque são todas fêmeas, estão todas da indústria do leite. Você que toma leite, está contribuindo com isso. Diretamente, não é indiretamente. Tati, olha a cara deprimida dela. Inclusive, essa búfala aqui está em trabalho de parto. Olha só. E o Vitor, no Santuário Vale da Raninha, está aqui escutando. Só que assim, corre o risco de ela estar fazendo um aborto, entendeu? Porque ela está muito debilitada. Olha só que situação, né? E o proprietário ainda acha que não está acontecendo nada. Eles estão tentando levantar essa vaca, porque na verdade ela não consegue ferir o pé, porque está subnutrida, olha, está só a pele e osso. E oi, 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 oi. Então o vídeo vai ficando por aqui, mas a ação não acabou. Existem muitos animais ainda para ser resgatados. Muitos animais ainda a gente nem sabe que situação está. Então, por favor. Então se você puder ajudar, entendeu? Em qualquer cantia que puder, entendeu? Esses animais, eles comem muito. Trúfalas só ficam assim nesse estado que elas estão, quando elas estão muito debilitadas. O caso contrário, elas estão no passo, elas estão de pé. Elas não ficam assim. Não é normal desse tipo de animal ficar assim, sentado, aquado. A maioria delas está grávida. Então assim, para você ter uma ideia do tamanho da gravidade da situação. São mais de mil. Calcula-se mil e duzentos animais. Em estado gravíssimo. Nos próximos dias a gente vai estar procurando fazer uma ação mais efetiva, uma vaquinha grande, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar, se eu não deixar aqui na tela, vou deixar aqui embaixo do vídeo, alguma forma para você ajudar, né? Tem pix, tem conta. Ajuda, por favor. Porque é o maior caso, eu acho que no mundo, não sei, de outro caso, assim, tão grande de resgate animal, de grande porte. Porque esses bichos aqui, eles comem em média, eu acho que 25 quilos de comida por dia. Então, tem a comida dos bichos, tem a comida dos voluntários, tem muita, muita, muita coisa que envolve essa ação. Então, se você puder, se tocar o seu coração, por gentileza, e acima de tudo, repense em consumir derivados de leite, queijo, porque essas vacas, para elas terem leite, só elas estando grávidas, entendeu? E a gravidez dela não é nem através de uma relação sexual, é através de inseminação artificial, que é basicamente um estupro. Então, se a gente não acha isso legal para os humanos, por que a gente acharia isso para os animais, né? Que são sensientes, que sentem dor, sentem medo, da mesma forma que a gente. Então, se tocar o seu coração, repense o veganismo, tá bom? A gente tem opções hoje de derivados de origem animal, como leite, queijo. Eu dou curso de queijo, inclusive, se você quiser realmente aprender queijos bons, que derretem, eu ensino a fazer. É praticamente uma missão que eu estou fazendo também. E a Ju, essas búfalas precisam de você, tá bom? Um beijo no seu coração. E go, vem! Para você que acha que a vaca não chora, olha só, ela está chorando. Eu acabei de falar com o Vitor aqui, que ele falou que é choro. É choro mesmo, não é lacrimejação, não. E provavelmente seja de tristeza, né? Porque olha só a situação que ela está, coitadinha. Olha só, ela está machucada na barriga dela. Olha a situação. E a maioria delas estão grávidas, né? Isso aqui é a indústria do leite, pessoal. Isso aqui não é... Quando não serve mais, descarta. Simples assim.